Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo Brawl Stars E galera, no vídeo de hoje eu estarei comentando alguns Brawlers que na minha opinião estão na raridade errada, tá bom? Eu vou falar quais são e o porquê que eu acho que eles estão na raridade errada Então eu queria pedir a você que já vai deixando aí o seu like e se inscreva no canal caso seja novo por aqui Então sem mais enrolações, vamos embora para o vídeo? Então bora lá rapaziada, para iniciar né, antes de citar os Brawlers e os motivos Eu gostaria de explicar para você como funciona essa distribuição de raridade no Brawl Stars Bom, a raridade era distribuída de acordo com a dificuldade de jogar com aquele Brawler Ou seja, Brawlers mais difíceis de jogar, eles tendem a ser lendário E Brawlers mais fáceis tendem a ser Brawlers raros, tá bom? Então por exemplo, o El Primo é um Brawler fácil de você jogar né Quem começa agora no game vai conseguir desenrolar o desenvolvimento com o El Primo facilmente Que ele dá soco, o tiro dele é de perto, ele é um tanque né Então qualquer um pode pegar o El Primo e jogar bem né Mais fácil jogar com o El Primo bem do que por exemplo jogar com o Leon Por quê? Porque o Leon em sua ult, por exemplo, ele tem invisibilidade E alguém que está chegando agora no game não vai saber utilizar esse fator aí a seu favor né Muitas vezes pode utilizar a invisibilidade com pouca saúde, se aproximar do seu adversário né E acaba morrendo rápido O El Primo não é um Brawler que você consegue assim que entra no game Jogar com ele e conseguir desenrolar até né Claro que cada Brawler tem a sua dificuldade, tem a sua estratégia Mas é muito mais fácil você jogar com o El Primo do que jogar com o Leo por exemplo Por isso essa questão de raridade né Isso é só um exemplo que eu utilizei tá bom? Pra você entender mais ou menos como funciona essa questão E começando então com o primeiro Brawler que eu acho que está na raridade errada Eu gostaria de citar uma Brawler que foi lançada recentemente no dia que eu estou gravando esse vídeo Que é a Ember, ela foi lançada com uma Brawler lendária galera E porque eu acho que está errado essa raridade dela Porque ao meu ver a Ember não é um Brawler tão difícil assim de você estar jogando né Ela é uma Brawler que entrou no game muito forte né Já foi nerfada no dia que eu estou fazendo esse vídeo Porém ela ainda está forte e não é pela questão da força na verdade Mas é pela facilidade que eu acho de a gente conseguir jogar com ela O único ponto que pode ser considerado negativo pra ela É que não tem como você mirar diretamente né Assim que você apertar pra mirar ela já está atacando Mas não acho que isso leve ela a ser uma Brawler lendária né O ataque dela é de médio alcance Ela é uma Brawler que não tem tanta saúde assim Mas cara é uma Brawler até fácil de você jogar A ult dela vai deixar um campo ali contaminado que você pode queimar Simplesmente na hora que você, que der na telha Que você tiver a oportunidade e você pode deixar ali quanto tempo você quiser Né, é uma ult que não vai acabar com o tempo Nada disso galera Então ao meu ver ela é uma Brawler até fácil de você jogar Né, ela poderia facilmente ser uma Brawler épica por exemplo Tá, não precisar nem ser Brawler mítica na verdade Na minha opinião tá bom Então se você concorda ou discorda de mim você pode deixar nos comentários Mas ao meu ver a Ember Se você tiver ganhado ela com certeza você já jogou com ela né Caso você não tenha ganhado ainda mas Talvez tenha testado até né Ali naquele campo de teste de um Brawl Stiles Você, eu acredito que vai concordar comigo né Mas se discordar pode deixar aí nos comentários E explicar também o motivo tá bom Mas a Ember a meu ver não era pra ser uma Brawler lendária Por essa questão da dificuldade de jogar com ela Eu não acho que ela seja uma Brawler tão difícil assim de jogar tá bom E o segundo Brawler que na minha opinião está na raridade errada É o Carl galera, isso mesmo Ele que atualmente é um Brawler super raro Na minha opinião deveria ser um Brawler no mínimo épico E eu vou falar o motivo Nós sabemos que ele tem apenas um hit né Que é a jogada da picareta que vai e volta E pode dar uma vez o dano ou duas vezes Vai depender ali da situação tá bom Então porque eu acho que ele não deveria ser um Brawler super raro Mas sim está em uma raridade maior Com relação a sua ult realmente é muito fácil você utilizar tá Essa questão da ult você vai lutar e vai pra cima do adversário né Se nem querer saber ou vai fugir Vai depender muito da situação Mas na maioria das vezes a gente vai utilizar a ult dele Pra se aproximar e acabar com o adversário ok Mas com relação ao seu ataque Eu acho que o ataque do Carl é um ataque um pouco complicado Pra jogadores novatos né Porque quem não souber jogar não vai saber utilizar sim a mira Pra poder atingir o seu adversário umas vezes né Não vai saber que é bom utilizar o Carl próximo de parede Pra você conseguir atingir o adversário duas vezes né Porque a picareta vai e volta rápido né Principalmente se você tiver perto de uma parede Você vai conseguir atacar dando dois danos em um hit só E ela vai voltar rápido possibilitando que você dê mais dano ainda Mais rapidamente tá bom Então pra quem utiliza o Carl sabe utilizar ele Com essa questão da parede né Utilizando a ida e a volta através das paredes ou do muro Não sei vai depender muito do mapa né E da situação tá Quem souber utilizar ele vai conseguir tirar muita força desse brawler tá Ele hoje é considerado um brawler um dos mais fortes do game né Se eu não me engano tá entre os 5 né Pra muitas pessoas ok Isso vai depender vai variar de pessoa pra pessoa Mas talvez nem todo mundo sabe tirar essa força toda que ele tem Justamente por não saber utilizar essa ida e volta da picareta da forma correta Então pela questão do ataque né Que na minha opinião o Carl é um dos brawlers que não dá pra você jogar no auto fire né É diferente por exemplo do Daryl Que em muitas situações vai dar pra você utilizar no auto fire E eu tô falando de um brawler da mesma raridade né O Daryl por exemplo a Bibi Que tem a dificuldade com relação a sua ult Talvez nem todo mundo saiba utilizar ult a seu favor Mas o ataque da Bibi Ele talvez seja da mesma dificuldade Um pouquinho mais difícil do que do Daryl né Porque tem a questão ainda daquele run run né Que no caso não Do afastamento né Quando você tem o primeiro ataque né Tem aquela barrinha é isso mesmo Que vai afastar o brawler do adversário Então isso pode ser uma dificuldade pra jogadores novatos E isso é um pouco mais difícil de jogar com ela do que com o Daryl né Mas não acho que a Bibi seja tão mais difícil assim de jogar do que o Carl O Carl na minha opinião em seu ataque padrão É um pouco difícil de jogar pra brawlers iniciantes tá Nem todo mundo vai saber utilizar a seu favor aí É sair de volta da picareta Por isso na minha opinião ele deveria ser um brawler épico tá bom Bom galera e pra finalizar A brawler que deveria mudar de raridade também E também pra uma raridade acima da que ela está hoje no game É a Nani galera e eu vou explicar o motivo tá bom Bom a Nani chegou no game Muitas pessoas falaram que ela era uma brawler ruim Que era muito difícil de jogar com ela E de fato é muito difícil de jogar com ela Principalmente pra quem tá começando agora A Nani eu acho que é a brawler que você menos pode utilizar a auto fire Realmente de todos os brawlers do jogo Que você não pode de jeito nenhum utilizar a auto fire É a Nani galera E por que não pode utilizar a auto fire O ataque da Nani é o ataque mais diferente de todos os brawlers O ataque dela é naquele losango né Tem um hit no central Na parte central E dois que vai fazer esse formato aí do losango Então na minha opinião Ela tem um ataque mais difícil do game atualmente tá bom E assim que lançou ela eu falei Essa brawler tá na raridade errada Isso foi pouco comentado Só criticava ela Falava que tava ruim né Hoje ela tem um pouquinho do espalhamento né Depois que você atinge ali Naquela área demarcada Ela ainda vai um pouquinho pra frente né Formando aquele triângulo Depois daquele hit Da marcação do hit né Mas ela ainda é uma brawler muito difícil de você jogar Com relação a acertar o seu ataque E por isso eu acho que ela está na raridade errada Muita gente fala Ah a Nani é ruim Ela é nosso parceiro aí Companheiro de Youtube O Pitbull Fera Fala que ela é a pior brawler do jogo Mas eu não acho que seja assim Eu não acho que a Nani é a pior brawler do jogo atualmente tá Ela é uma brawler até forte Se você souber utilizar ela da forma correta Porque o dano total que ela dá É muito alto galera Então se você conseguir utilizar isso Pra o seu favor né Ao seu favor você vai conseguir tirar Uma grande qualidade dela né Vai ser uma característica que vai ser muito positiva aí Tanto pra você jogando no combate Como também pra sua equipe tá bom Mas atualmente eu acredito que ela seja a brawler Mais difícil pra jogar Justamente por essa questão aí Do seu ataque padrão Então eu acho que ela deveria ser uma brawler lendária Eu sei que talvez muita gente fala Ah mas lendária ou não né Talvez ninguém gostasse dela como lendária Mas pela dificuldade eu acho que ela é a brawler Que deveria ser sim lendária tá bom Bom pessoal Então esse foi o vídeo Eu espero que você tenha curtido E deixa aí nos comentários Se você concorda ou discorde de mim Com relação a raridade desses brawlers Se tem algum outro brawler Que você acha que tá na realidade errada também E deveria ter alteração Ok Deixa aí nos comentários Pra eu saber a opinião de vocês também Tá bom Não esquece por favor De deixar aí o seu like E de se inscrever no canal Caso seja novo por aqui Então muito obrigado pelo seu apoio E até o próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti